Nossa que delícia, esse baile tamo a uva Viro disputa Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pula Tem as loiras, morena, branquinha e as ruivas Tem as loiras, morena, branquinha e as ruivas